Boa noite, irmãos e irmãs, tudo bem? Bom, comprometido, né? Tô vindo aqui pra postar um vídeo sobre o complemento do dia 2. Espero que vocês estejam gostando, estejam absorvendo o conhecimento aí, né? E assim, se alguém já fez o curso, eu tô fazendo de novo com vocês, né? O Deepak Chopra é muito bom, é uma habitação não tão ritualística e é bom porque ela realmente funciona, tá? Ela tem vários aspectos e os aspectos são excelentes, né? Bom, mas fora isso, né? Eu queria falar sobre um símbolo, né? O símbolo que eu queria falar é um símbolo budista, né? Tem em vários estátuas e é este aqui, ó. Este aqui que me deu essa medalhinha aqui foi o Alexandre, né? Valeu, Alexandre, obrigado. É o On, tá? O On, ele é muito importante, né? Então, eu vou estar falando aqui, assim, né? Eu vou estar falando sobre ele, né? Tentar mostrar também, eu desenhei ele aqui, eu vou ter que virar o celular, mas eu vou tentar rapidinho, né? Falar sobre, porque quando você entende a concepção do On, aí você consegue usar... Por que você usa ele na meditação, né? A meditação é, tanto no hinduísmo, no budismo, é o único jeito de chegar ao nirvana, você chegar a um estado de consciência, de iluminação, romper nos estágios. Mas vamos lá, então, assim, o On, ele é uma sílaba originada dos devas. Ele significa aquilo que lhe protege e abençoa. Então, ele, na verdade, ele é antigo, né? Então, assim, ele significa praticamente a alba no universo, tá? Porque, assim, muitas escolas consideram, entendeu? Inclusive das asiáticas, né? E as escolas de mistérios falam que é o primeiro som do universo que citei, né? Porque o On representa o alfa, o ômega, o começo, o meio e o fim. O On, na verdade, ele pode ser considerado como o primeiro som do universo, porque ele, na sua concepção, você vai ter o princípio, o meio e o fim, que é a totalidade, tá? Então, esse símbolo aqui é a totalidade, é nós, tudo, né? Então, o nosso universo, ele tem começo, meio e fim, e a gente faz parte de um todo. Então, quando a gente usa isso na meditação, a gente está querendo se conectar ao universo e ao divino. Praticamente, ele representa a nossa parte física, a nossa parte espiritual. Não só o universo em si, mas o universo espiritual e a nossa experiência. Então, é os três de novo. Então, daquela história que a gente tem, né? De vários símbolos, que é o alfa, o ômega, ele também é. Ele é o começo, meio e fim, princípio. E é por isso que você usa na meditação, como se começa ele. Por isso, porque você abre com o universo e fecha com o universo. Então, você pode perceber que, às vezes, quando tem sessão lá, esse manta parece estar sendo cantado. Porque, realmente, ele está abrindo o universo. É muito bonito de se ver, é muito bonito de usar, quando você tem esses elementos. Você, pronunciando durante a meditação, você provavelmente vai ter um equilíbrio e harmonia. Por isso que, quando você vai usar, é para desligar e tirar um pouco de maia. Maia é um demônio. Está nesse símbolo aqui, eu explico mais tarde ali. Que é a barreira que não deixa simplesmente a gente ter o tempo de fazer, entendeu? É o que fica nas nossas ilusões, fica corrompendo para você não fazer. Falar, não, vai, faça outras coisas e tal. Então, assim, é essa barreira que nós temos que quebrar para chegar na plenitude espiritual. Então, vamos lá. O ON, na verdade, a gente fala A1. Mas por que A1? Porque o O, em sânscrito, ele é a junção do A mais U. Então, ele é o ON, é A1. Então, em muitos lugares, você vai ver A1. Então, assim, é por isso que pode-se dizer que o... Você pode falar A1, vamos dizer assim. Esse símbolo aqui, eu vou estar mostrando para vocês o que eu falei, ele contém os cinco elementos da natureza. Então, eu vou tentar virar aqui, você vai poder explicar, né? Eu acho que vai... Vou conseguir, tá? Mas vamos lá. Aqui, não sei se está aparecendo aí, mas é o seguinte. Nessa perninha maior aqui, nós temos o fogo. Aqui é a terra. Aqui é a água. Aqui é o ar. E aqui é o éter. Esses são os cinco elementos básicos do universo. Então, essa parte etérea é a parte espiritual, tá? Então, nós temos só para recapitular. Nós temos a terra, que é o que você usa, entendeu? Para você entrar em conexão, porque a gente senta na parte, coloca o nosso chakra básico lá. Aí você tem, entendeu? O ar, que praticamente eles consideram a questão de tudo. Aí você tem a água, que é o complemento. Você tem o fogo, que é vital para você estar fazendo isso. O fogo é a energia, né? E aí você alcança a parte etérea, né? Então, resumindo, o A, o A do A1, o A, é a criação de tudo. O U, ele é a conservação do universo. E o M, é a iluminação total. Então, é assim, você... Basicamente, de novo, não está falando sobre o universo. Começo, meio e fim. Mas, assim, é a criação, preservação e aí depois você conseguir chegar, entendeu? E romper mais. Como eu disse, né? Eu ia falar sobre... Eu vou virar de novo o celular para tentar, né? A gente estar falando sobre os estados. Porque, assim, esse símbolo, ele representa também os estados. Eu vou estar virando e vamos estar falando sobre eles, tá? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, ó. Eu não sei se... Tomara que deixe o cerquinho aí. Mas, é o seguinte, ó. Começa por aqui, ó. Essa perna maior aqui, que é o fogo, né? A gente colocando lá. Ele representa o estágio de vigília, quando a gente está acordado. Na verdade, é a nossa consciência voltada para o lado interior. Aí, depois, essa perninha de cima aqui, que é a água, ela representa o estado de sono profundo. É quando a gente entra na parte do sono. Essa daqui, que é a terceira, ele representa o estado de sonho. Então, quando a gente está acordado, que dorme, que está no sonho. Esse... Vamos colocar assim, né? Esse quadradinho aqui, assim, essa parte aqui. É o estado sagrado. É esse que a gente quer chegar. Maia está aqui. E se você perceber, como se fosse uma vírgula colocando assim, Maia, ela não toca o divino, mas ela corta os três. Quando você alcança a plenitude divina, você domina os três estágios. O estado de vigília, o estado de inconsciência e o estado de sono. E aí, você consegue virar um só. Acaba com as ilusões de Maia. Maia é feito somente para ter as ilusões, para acabar com isso. Por isso que ela está ali. Então, você tem que dominar. Quando você faz, né? Ou há um, você entra no universo. Você acaba com ela. E aí, você acabando com ela, você entra para você. Você consegue saber de você. Você consegue se acalmar. Você consegue entrar... Resumindo, esse mantra coloca a gente próximo do divino, tá? Então, era isso que eu queria falar. Eu queria mostrar, né? Isso aqui é a simbologia disso aqui. Tem em vários lugares. E é por isso. Resumindo, seria entender o universo. E a gente... A gente tem que chegar próximo do divino aí. Então, eu espero que vocês estejam aprendendo aí e tal. Que eu esteja conseguindo passar isso para vocês. E muito obrigado pela atenção aí, tá? Espero que a gente consiga, né? Nesses 21 dias... Essa fase ruim, né? Que a gente está passando. Que a gente esteja uma benção espiritual. Vindo aí, entendeu? Do Pai Deus aí, né? Muito obrigado, viu? Namastê, gente. Obrigado.